Olá, o programa desta semana recebe uma dupla especial, o Lucas e a Maia. E sabe por que eles estão aqui? Porque o programa é em comemoração ao dia da criança, 12 de outubro. O meio ambiente por inteiro que começa agora mostra como está a preocupação da garotada com a preservação dos recursos da fauna e da flora. O que eles fazem no dia a dia para ajudar o planeta? A educação ambiental nas escolas e as atividades dos escoteiros. Este é o Lucas, esta é a Maia e eles estão aqui participando do programa meio ambiente por inteiro. São pequenos, o Lucas tem 10 anos, a Maia tem 8 anos, mas sabem como gente grande tudo sobre preservação. Só que meninos, antes da gente conversar um pouquinho sobre meio ambiente, a gente vai assistir a uma reportagem, tá certo? Imagina uma aula sobre plantas numa fazenda, deve ser legal, não é? É isso que a gente vai ver, essa escola funciona no Distrito Federal, onde os alunos aprendem na prática sobre algumas espécies e como cuidar delas. Fila indiana, tudo pronto, é hora de pegar a estrada. Destino Ponte Alta, cidade do Gama, Distrito Federal, a 50 quilômetros de Brasília. Um, dois, três ônibus e 130 alunos do sexto ano do ensino fundamental. Antes das atividades, um café da manhã bem reforçado. A primeira aula do dia é de educação tecnológica, é preciso mexer bem os pés de um lado para o outro para misturar terra e água até virar barro. Estranho? Calma que a gente explica para você. Esta massa que se formou é usada no processo de parede de pau a pique, também conhecido de embarreamento. O trabalho é feito na casa sustentável toda feita de bambu. Estamos tampando todos os espaços da parede para que não entre inseto, que não entre nenhum bicho aqui dentro. Fica um lugar arejado, uma casa totalmente sustentável com material da região. Isto aqui é natural e é renovável, porque polui menos, não polui gases que causam feita estufa e nem danificam a acabada de ozono. Nisso podemos construir as casas sem ter que utilizar tijolos, que para fazer esse material precisa queimar e destruir um pouco mais, pouco a pouco, camada de ozono. A outra aula é no espaço da Mandala Medicinal. Os alunos são divididos em grupos de três em três. Eles aprendem a aguçar os sentidos e também fazer a colheita. É o capim santo, o alecrim, o fazema, o hortelã. Então, eles estão coletando isso, vão colocar nas peneiras, lá na Casa Verde, onde é a Casa da Educação Ambiental. A gente vai lavar isso e a gente vai ensiná-los, eu vou ensiná-los a fazer a secagem de plantas, para depois a gente fazer uns sachês, uns sachês de chás. Eu gosto porque é importante a gente aprender sobre as plantas e o meio ambiente. Os meninos dão um show na explicação. Eu acho que a gente deve aprender mais sobre as plantas, para a gente aprender as coisas para sobreviver, para aprender mais, para ter mais sabedoria sobre as plantas, que estão ao nosso redor. Com isso, a gente consegue, assim, a gente aprende mais como preservar o ambiente. A importância de plantar árvores, é, aprender mais sobre a natureza. Na horta ecológica, também feita pelos alunos, uma variedade de hortaliças. Tem alface, rúcula, salsa e cebolinha. Em um cenário como este, a aula de educação física nunca foi tão esperada. É completamente diferente. A vivência deles dentro da autonomia e da sustentabilidade, é visível esse crescimento dia a dia. Tem também aula de robótica sustentável. O segredo é juntar meio ambiente com tecnologia. A gente mexe muito com lixo eletrônico. Os próprios meninos trazem de casa os lixos. A mãe traz CD, faz doação de computador velho, DVD, relógio. A gente abre, procura peças, procura imã, procura outras partes. E a gente vai reaproveitando isso para construir experimentos. A sustentabilidade está nessa ideia de reaproveitar. A gente faz várias coisas criativas com isso. Por exemplo, essa seringa que provavelmente quem mais vai usar, a gente está usando para fazer o movimento de um guidaste, para poder usar no nosso dia a dia. A gente aprendeu aqui que a gente pode reutilizar o lixo e o lixo se transforma em brinquedos, robôs. Isso é muito importante. Nessa aula eu aprendi que estudar não é apenas sentar e ficar lendo livros, estudando para fazer provas e também a prática, aprender a viver, pegar coisas que iriam virar lixo e transformar em uma coisa muito divertida. Meninos, muito obrigada por vocês estarem aqui no programa, tá certo? Agora eu quero saber de vocês. O que vocês fazem para proteger o meio ambiente? Eu, na minha casa a gente também tem muita separação do lixo e também a gente cuida muito de plantas e hortas. Que plantas que você tem em casa? Como é que vocês cuidam? Me conta. A gente tem melão, a gente também tem diversas flores também, né? E a gente cuida toda hora regando, regando. Eu cato o lixo da rua às vezes, quando eu passo. Aí você tira o lixo da rua e coloca onde? Nos lixos que fazem a separação. Meninos, o que vocês acham que o homem está fazendo de errado, que está estragando o meio ambiente? A queimada com as plantas. Preservação da água também, né? Porque lá, por exemplo, no estado de São Paulo, eles não estão tendo mais água. Você acha que é por quê? Porque eles estão usando muito em excesso, né? Eles não estão economizando muito a água. Maia, na sua casa, como é que é na hora de escovar os dentes? Eu pego a escova, ligo a torneira, boto a pasta, molho a escova de dente, fecho a torneira e escovo os dentes. Já dá para economizar, não dá, Maia? E você, Lucas, o que é que você faz para economizar água dentro de casa? Fora escovar os dentes, você faz igual a Maia? Faço. E o que mais? Na hora de lavar as mãos também, os pratos. Lá na minha casa, a gente também tem bastante essa exigência. E a gente acaba já querendo economizar água. E minha avó também é muito rígida com isso, porque ela também é engenheira florestal. E então com uma avó dessa não tem jeito, não pode fazer nada errado, né? É, e tem que ser meio perfeccionista mesmo. Você falou um pouquinho do lixo. Você sabe essas lixeiras aqui, você encontra com frequência, assim, na escola? Onde que você encontra essas lixeiras de separar lixo? Na escola, na rua, nesses lugares, assim, que eu acho as lixeiras. E me conta a verdade, olha só. Vocês separam mesmo na hora que estão com um copinho plástico, botam no lugar certinho ou jogam em qualquer lugar, na primeira que encontram? A gente joga nas lixeiras certas. Certinho, de acordo com a cor. E você, Lucas? É, a mesma coisa comigo. E vocês sabiam que numa escola aqui no Distrito Federal, o resto do lanche da garotada não vai para o lixo, não. Vai para as minhocas. Elas adoram. As placas indicam o caminho certo. Lixo orgânico, lixo seco e os plásticos. A separação é feita pelos próprios alunos. Escola Classe Bazevi, Lago Oeste, Distrito Federal. A regra é reaproveitar. O lixo, depois de separado, vai para a compostagem. Os alunos misturam o resto de comida com podas de árvores. Um funcionário dá o apoio. Em até três meses, o adubo está pronto. Parte dele vai para o minhocário. As minhocas ajudam a transformar o substrato em humus. composto usado como biofertilizante em hortas e jardins. Em seguida, é hora de preparar as mudas de hortaliças e flores. Em cada bandeja, são quase 130. O primeiro destino é o viveiro. Aproximadamente 30 dias, começam a aparecer as plantas das primeiras mudas. Coloca a terra dentro do potinho. Depois nós fazemos por água. Depois nós colocamos as plantas. Depois das plantas nas molhas, levamos para a horta da escola. Nas mudas, tem um pouquinho de tudo. Flores de zínea, tagetes e também hortaliças, como alface, repolho, giló, cebolinha e cenoura. Os alimentos são plantados um por um na horta da escola. Os alunos preparam o solo e dividem o espaço para cada mudinha. Por fim, chega a hora da colheita. David, de 10 anos, se destaca. Olha a agilidade do garoto. Eu arrumo o canteiro, eu semeio, eu planto, eu marco o canteiro, eu ajuto os outros. Eu também faço, também colho, também nivelo o canteiro, misturo o adubo, também faço... O que você sente quando você planta uma mudinha dessa? É, emoção. Para esta professora e engenheira agrônoma, a atividade estimula o desenvolvimento das crianças. Até a questão das habilidades motora, coordenação motora, eles têm desenvolvido. A gente vê, às vezes, a dificuldade de trabalhar com uma enxadinha. Você viu que as enxadas são pequenininhas. A gente trata, assim, trazer as ferramentas adequadas para ele, para não ser um trabalho penoso. Estamos inseridos numa zona rural, né? Então, pensamos na horta, né? Porque os pais também praticam alguns ainda em casa. Melhor possível, sempre alerta, servir. Quem já ouviu esses lemas sabe que estamos falando do movimento escoteiro. Só que agora o meio ambiente por inteiro vai mostrar quem são os lobinhos. Crianças de 6 a 10 anos que aprendem a conviver bem com a natureza. Grupo Escoteiro José de Anchieta, Distrito Federal. Acompanhamos um dia de atividades dos lobinhos. Eles brincam juntos, discutem sobre temas diversos, preservam a natureza, aprendem a serem crianças conscientes. A questão de jogar o lixo na lixeira, de não poluir a rua. E hoje nós estamos fazendo uma atividade procurando o lixo que as pessoas jogam na rua. E a gente depois vai discutir se isso é bom, é ruim, o que pode afetar na nossa vida em geral. Tem reuniões, excursões, acampamentos ou passeios. É, ser lobinho exige bastante. É preciso ter compromisso com o movimento. Dedicação mesmo. Durante a nossa visita conhecemos o Gabriel. Ele frequenta o grupo há um ano. E agora decidiu fazer a promessa. Conta pra gente o que é isso, Gabriel. É quando você confirma que você vai manter, se manter no ramo escoteiro. Como é que é a relação do lobinho com a natureza? Assim, é boa. Tem vários cinco artigos da lei, né, do lobinho. Que um deles é o lobinho, sempre ouve os velhos lobos, o lobinho sempre diz a verdade, o lobinho sempre está limpo e alegre. Lobinho, e tem outro mais, e também está relacionado à natureza, sim. Bom, já deu pra gente ver que os lobinhos são grandes protetores da natureza. Isso é muito fácil de perceber, porque a maioria das atividades é ao ar livre. Aqui eles aprendem a importância de preservar o meio ambiente e fazer sempre o melhor possível. Eu aprendi muitas coisas que a gente deveria cuidar da natureza pra ter o oxigênio, assim. É, pras pessoas poderem, entendeu? Poderem ter aonde viver, pro mundo ser melhor. Agora eu quero saber de vocês quem sabe aqui sobre reciclagem. Lucas, vamos deixar a Maia agora começar aqui a responder. Reciclagem é separar o lixo, reproduzir. Reciclagem é a reutilização e separação de lixo. E eu já fiz muito trabalho assim, porque em alguns trabalhos eu tive que fazer alguns bonecos de sucata. E aí você aproveitou a sucata, olha só a Maia, o Lucas aproveitou a sucata pra fazer bonecos. O que você usou de sucata? Na última vez, eu também usei bastante garrafa pet, né? Garrafa pet sempre ajuda nesse tipo de trabalho. E o Ibama tem uma revista feita só para criançada, cheia de ilustrações e informações importantes. Os dois gibis têm histórias diferentes, né? Esse gibi, que é o Liberdade e Saúde, ele foi criado por um servidor do Ibama do Piauí e serviu como material para uma campanha nacional de proteção à fauna desenvolvida pelo Ibama do Brasil inteiro. E esse outro gibi, o Vida Livre, um sonho animal, ele foi elaborado por parceiros do Ibama, que é do projeto Ler, que vieram voluntariamente, procuraram o Ibama e falaram que gostariam de colaborar com a campanha. É muito importante para a educação ambiental ter uma linguagem adequada a cada tipo de público. Então, quando se trata de crianças, essa imagem mais ilustrativa, que tem uma história em quadrinhos, né? Uma linguagem mais direta, é muito importante. E, ao mesmo tempo, de uma forma um pouco mais leve, é mostrado nos gibis o sofrimento dos animais silvestres em cativeiro, né? O quanto eles sofrem, por exemplo, as aves de serem privadas da liberdade, O quanto é ruim para a natureza também, quando esses animais são retirados, porque eles são dispersores de sementes, né? Eles têm um papel na natureza. Então, o gibi mostra de uma forma mais leve, mais tranquila, mas também sensibilizando as crianças, que gostam muito de animais e que realmente, tendo contato com essa informação, a gente espera passe para os pais, para os professores, enfim, que consiga atingir outros públicos também através das crianças, né? E, daqui a pouco, vai ter mais entrevistado aqui no estúdio do programa Meio Ambiente por inteiro, autora do livro Alice no Fundo do Mar, também advogada Maria Luísa Fernandes. Além dessa turminha, claro, que não vai sair daqui, a gente volta daqui a pouco. E, enquanto a gente faz uma pausa, Lucas e Maia vão assistir a um desenho, claro, que trata do meio ambiente. Vamos lá, meninos? Vamos assistir? O Festival do Meio Ambiente Eu trouxe este globo terrestre e preparei a minha aula com um só objetivo. É entusiasmá-los a participar do Festival do Meio Ambiente. E o Meio Ambiente por inteiro está de volta ao estúdio cheio esta semana. Nós recebemos Lucas e Maia, eles que já conversaram sobre a preservação ambiental. Com a gente, também, a autora do livro Alice no Fundo do Mar, Vanessa Labarrere, e a advogada Maria Heloísa Fernandes. As duas, muito obrigada pela participação, por aceitar o convite. Obrigada. Pois é. Uma pergunta para as duas. Na infância de vocês, as crianças, vocês e as crianças, vocês sentiam que as crianças eram tão, assim, preocupadas com o meio ambiente como hoje? Quando eu era criança, na idade dos meninos, a ideia que passavam para a gente é que os recursos ambientais eram infinitos. Então, não havia uma preocupação com a possibilidade de esgotamento. Isso vem mudar somente nos anos 80 do século passado. Normalmente, o que a gente percebia, quando criança, era a preocupação com o aspecto econômico. Era o gasto excessivo de água, porque a conta de água vinha muito alta. O gasto excessivo de luz, porque isso também tinha uma repercussão na conta ao final do mês. Mas não era uma preocupação com o recurso ambiental em si, mas sim com o aspecto econômico. Eu venho de uma família que, de modo geral, sempre teve uma forte ligação com a natureza e, por isso, também uma sensibilização maior voltada para a questão ecológica. Então, com os meus pais, por mais que naquela época a gente não separasse o lixo em casa, algo que hoje a gente já faz, eu recebi, sim, uma educação ambiental voltada para o não desperdício da água, para não jogar lixo na rua, coisas desse tipo, simples. A Vanessa escreveu um livro, Alice no Fundo do Mar. Foi um reflexo dessa educação ambiental desde cedo? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Eu sou escritora, eu tinha vontade de escrever um livro infantil, esse foi o meu primeiro infantil. E eu gostaria, a minha intenção desde o início foi fazer um livro infantil voltado para a educação ambiental, porque essa sempre foi uma questão importante para mim e dentro da minha família. A Vanessa consegue traduzir isso. E a questão da lei, as crianças, a gente percebe que elas até entendem um pouquinho, né, doutora Heloísa, de que existe uma legislação, que existe uma punição. A gente percebe que as crianças têm isso, desse negócio de, se você fizer isso, pode pagar multa, né? As crianças de hoje, elas têm acesso a muito mais informação e hoje a internet facilita bastante, a mídia de um modo geral. Nos dias atuais, como você bem falou, nós temos um texto constitucional que nos assegura um direito fundamental. E aí esse patamar de direito fundamental provoca, não só por parte dos gestores, mas por parte de toda a sociedade, a necessidade de uma mudança de comportamento de forma mais eficaz e efetiva. E é por isso que hoje nós temos esse envolvimento das crianças de forma mais acentuada e precoce. Então, temos, sim, além do texto constitucional, há legislações que determinam a obrigatoriedade do ensino, da educação ambiental, em todos os níveis de escolar. Então, a gente tem, desde o maternal até o ensino superior e a pós-graduação, o tratamento em relação à matéria ambiental, de maneiras diferentes, com graus diferentes de cuidados. Vanessa, se você acha hoje a educação ambiental nas escolas, você que futuramente quer colocar o seu livro dentro das instituições de ensino, os professores hoje estão preparados para isso? Tem informação suficiente? O que você acha? As instituições precisam passar por uma reciclagem para fazer isso? Bom, o trabalho de educação ambiental pode ser feito, o professor de ciências vai ajudar a professora de português ou o professor de matemática, dependendo aí de qual for a atividade realizada. Então, eu acho que sim, já os professores, de modo geral, têm conhecimento suficiente para realizar atividades nas escolas. E o objetivo da educação ambiental numa escola, eu acho que deve ser, não somente de sensibilizar as crianças, é claro que esse é o objetivo principal, mas de, dentro da medida do possível, trazer aqueles familiares, pais e avós da criança, para dentro da escola, numa atividade que envolva toda a família, e desse modo sensibilizar a sociedade de uma forma mais ampla para essa questão. Vanessa, escolhe um trechinho aí do livro que você acha que é bem legal, bem interessante, lê para a gente aí, ou no final, ou no comecinho, no final não, para não acabar com o suspense da história. Apenas resumindo, a história é a Alice, que é filha de um biólogo, então ela já recebe essa educação ambiental em casa, tem essa preocupação ecológica, com a preservação da natureza, natureza dos ecossistemas, e ela vai fazer uma viagem de férias com o seu pai para uma praia. Nessa praia, ela vai conhecer uma tartaruga, vai descobrir que o lixo marinho está sendo a causa da morte de muitos animais, e junto com a tartaruga e um golfinho, que elas também vão conhecer posteriormente, vão bolar um plano para limpar o fundo do mar, ali nas redondezas, e retirar o lixo. Então, eu vou contar o trecho em que a Alice conhece a tartaruga. Atenção, meninos, olha lá. A Alice começou sua própria brincadeira, pulando na água de um lado para o outro. De vez em quando, parava e plantava a bananeira. Pulou tanto que se esbaforiu e resolveu voltar para o raso, numa poça que havia se formado perto das pedras. Ficou ali deitada, tentando boiar, mas o lugar era tão raso que seu corpo ficava quase todo para fora da água. Boiar assim não vale, espertinha, falou uma voz. Mas Alice não escuta, pois seus ouvidos estavam cobertos pela água. Ela não tardou em levantar, e então a voz repetiu o que já tinha dito. Alice olhou para os lados e não viu ninguém. Quem está falando? Eu. Eu quem? Aqui. Aqui onde? Na pedra, não me vê? Era uma tartaruga. Ela estava em cima de uma rocha, e falava com Alice como se fosse a coisa mais normal do mundo. Alice não tinha reparado na tartaruga. Será que ela estava lá desde o início, ou havia acabado de chegar? Como não tinha visto a tartaruga antes? Sua cor era muito próxima da cor da rocha, e isso era uma ótima camuflagem. Muito bom, os meninos pararam de ler a revistinha e prestaram atenção. Ou seja, chama a atenção mesmo. A garotada precisa disso de uma forma bem simples, clara, lúdica, na brincadeira, aprender que... Sim, com algo que eles se envolvam, que seja divertido para eles. Porque é assim que eles aprendem, brincando. Adorei o livro, o trechinho. Meninos, gostaram também? Gostamos. Obrigada. Pois é, sucesso aí com o livro. Maria Luísa, também muito obrigada pela participação, pelas informações. Obrigada. Agora eu quero encerrar o programa de uma forma diferente, claro. Programa em comemoração ao dia da criança. Vamos ouvir das crianças uma pergunta para encerrar o meio ambiente por inteiro. Lucas, Maia, como é que vocês pensam que vai estar o planeta quando vocês estiverem grandes? Eu acho que pelo que a gente já vem aprendendo na infância, vai ser o mesmo que a gente vai repassando, né? Mas também tem um fator ruim, que também tem as pessoas que não têm consciência do meio ambiente, as crianças. E às vezes elas até podem repassar isso para os filhos. Mas tem chance ainda, não tem, Lucas? Tem. Eu acho que vai estar um pouquinho melhor dessa forma de hoje e que as pessoas vão cuidar melhor do planeta. Pois é, Lucas, muito obrigada, tá? Fiquei muito feliz com a sua presença. Obrigada. Maia, muito obrigada por você estar aqui. Vocês falaram muito bem, tá bom? Pois é, e o meio ambiente por inteiro fica por aqui. Você pode rever os programas, este e outros, no site da TV Justiça. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br. E se você tiver alguma sugestão de reportagem, já sabe, escreve para a gente. O e-mail é meioambienteporinteirotudojunto, arroba stf.jus.br. A você, muito obrigada pela audiência. Na semana que vem a gente tem um novo encontro marcado. Eu te espero. E se você tiver alguma sugestão de reportagem, já sabe, escreve para a gente. E se você tiver alguma sugestão de reportagem, já sabe, escreve para a gente. E se você tiver alguma sugestão de reportagem, já sabe, escreve para a gente. E se você tiver alguma sugestão de reportagem, já sabe, escreve para a gente. E se você tiver alguma sugestão de reportagem, já sabe, escreve para a gente. E se você tiver alguma sugestão de reportagem, já sabe. E se você tiver alguma sugestão de reportagem, já sabe, já sabe.